E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e galera, a comunidade aqui construiu dentro de Los Santos, em Los Santos, o GTA V, a maior torre do mundo, mano. Só pra você ter uma noção, os caras fizeram uma comparação de tamanho, bom, eu sempre gosto de explorar essas áreas, o carro mais rápido, a rampa mais alta, eu gosto dessas paradas assim galera. E hoje, olha só o tamanho da criança, velho, olha só, bom, eu tô aqui no Mount Shillard e, obviamente que o lugar é alto, mas daqui dá pra gente enxergar. E só pra você ver a comparação, eu não sei o que eu tenho que fazer muito bem pra ela ficar, mesmo de longe, ela ficar certinha. Mas eu vou colocar comparações aqui pra vocês verem. Ó, como vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é a Torre Eiffel, temos aqui o Maze Bank, olha o tamanzinho do Maze Bank, perto dela, mano. Tem aqui o World Trade Center, tamanho aqui, tem algumas torres, o Mount Shillard aqui, ó, o tamanho do Mount Shillard é próximo. Essa torre aqui, eu acho que existe, não sei. Tem aqui alguns nomes aqui embaixo, que eu não tô enxergando nada. E temos aqui a X-Mega Tower, que é a torre maior do mundo, batemos o record aí dentro do jogo. E, olha só que coisa absurda. Eu vou chegar mais próximo, galera, pra gente ter uma visão, mais ou menos, dessa torre. Você vê que daqui já ela é gigantesca, mano, vamos chegar mais... Nossa, eu tô bem longe aqui, peraí. Ó, aqui a gente tá mais próximo dela. Olha o tamanzinho, mano, é muito grande, velho. E eu acho que isso aqui foi construído com itens do jogo, mano. O cara deve ter ficado um tempinho aí pra construir, cara. Ou não, não sei direito. Caraca! Caraca! Mano, eu poderia ter colocado o mod do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha, ele consegue subir pelo prédio. Ele consegue subir pelo prédio. Caraca, moleque! Olha o tamanho disso aqui. Mano, não consigo nem olhar. Os aviões estão batendo, isso é explosão de avião. Existe, cara? Será que existe uma torre dessa? Será que eles se inspiraram numa torre da vida real pra fazer isso aqui? Olha o golfinho ali, mano. Tá dentro do mar o bagulho. Mano, caraca, velho. É muito grande, é muito grande. Olha o tempo que eu tô gastando pra dar a volta nela. Bom, pelo jeito, essas paradas aí, ó, deve acender. Vamos deixar de noite aqui pra ver se acende. Vamos ver aqui. É, time... Vamos deixar aqui de noitinha. É, não acendeu não. Não acendeu não. Ó, aqui a parte de cima acende. Velho, olha o tamanho, mano. Eu tô impressionado com essa altura. Sério, velho. Tem luzes aqui, mano. Aproveita o elevador. Isso é da hora se tivesse o elevador. Ó, eu acho que chegando mais... Mais aqui, ó. Ela vai começar a renderizar. Galera, o negócio é o seguinte, cara. É... Eu carreguei ela aqui e ela ficou pela metade, mano. Agora vocês podem ver lá que tá o biquinho dela. Eu precisava ter colocado o mod aqui. Que... É o mesmo mod do espaço, cara. Tipo, a parada que te leva pro espaço, eu tive que instalar. Porque senão, não... Daria, galera, pra ela ficar no limite do mapa. O limite normal aí que todo mundo tem no seu jogo. Ou seja, a gente passou do limite do mapa. O bagulho é tão insano que passou do limite do mapa. Bom, tá chovendo aqui. Não sei se vai sair barulho. Espero que não. Mas olha essa torre, molecada. Bagulho. Doedo. Doedo. Olha só, cara. Que louca, mano. Ó, eu vou tentar limpar o tempo aqui. Será que a gente consegue? Agora sim, mano. Agora sim, velho. Caraca. Não dá pra ver, velho. Não dá pra ver. Tem que olhar assim, ó. É muito alta. Muito alta. Bom, eu nem sei como que a gente poderia subir isso aqui. Eu poderia tentar com o avião. O avião vai bater. Vai presenciar o avião batendo. Olha isso. Olha isso. Não. Desvia. Caraca, velho. Olha aqui. Caraca, o avião bateu, mano. É a rota do avião aqui. Maluco. Teve até acidente, gente. É terrorista aí. Tentou derrubar, velho. A torre. Demora. Ó, isso aqui... Isso aqui é uma parada. Ah, eu já até sei, galera. Com quem a gente pode subir ela depois. Com o flash, mano. Pra ver quanto tempo o flash sobe ela. Mas vamos subir dessa forma? Olha isso. Nossa, mano. É muito alta. Muito alta. Eu não sou um cara que tem medo de altura. Mas quando eu tô num lugar alto, eu fico meio... Meio... Sei lá. Agonia, tá ligado? Não sei por quê. Não sei se vou ser assim. Mas me dá uma agonia, assim, se eu... Quando eu tô em prédio, sacada de prédio, eu olho pra baixo e me dá uma agonia. Mas eu sempre fui, moleque, subir em árvore. Essas coisas aí. Caraca, mano. Olha isso, velho. A gente tá no topo dela. Tem um nome aqui, ó. Grovex. Grovex, sei lá. Olha, galera. A gente tá no topo da torre, velho. Vamos ver o que a gente consegue enxergar daqui. Não dá pra enxergar nada, mano. É muito alta, velho. Ó, vamos no parcureiro aqui e vamos... Não! Achei que dava pra andar ali, velho. Calma aí, Franklin. Calma aí que daqui a pouco a gente vai pular, hein. Daqui a pouco a gente vai pular. Meu Deus. Caraca, galera. É muito alta, velho. Vou tirar essas nuvens. Deixar de dia e vou tirar as nuvens, hein. Se eu consigo tirar as nuvens daqui. Ah, mesmo atirando nas nuvens... Não dá pra ver nada, mano. Que isso, cara. Galera, é muito alta isso aqui, velho. É absurdo. Absurdo. Seguinte, ó. Eu vou pular. Eu vou pular. E aí a gente vai saber quanto tempo a gente vai gastar pulando, beleza? Eu não vou saber porque eu vou estar gravando e eu não vou parar pra olhar. Porque eu gravo tudo junto e depois eu edito. Vai lá no editor que eu coloco o tempo. Mas aí no finalzinho eu vou colocar o tempo que a gente gastou. Pera aí. Caraca, está na ponta, mano. Quanto tempo a gente vai gastar pra chegar no chão sem usar o bagulhinho? Eu vou deixar caindo, beleza? Galera, o negócio é o seguinte. Eu ia fazer essa parada, só que demorou demais, cara. Vocês não tem noção o quanto que demorou pra descer. Então, quem sabe aí eu posso trazer no próximo vídeo, se vocês quiserem aí, quanto tempo a gente gasta pra descer essa torre, beleza? Então, se vocês quiserem aí, ainda esse mês sai. Certo? Demorou muito, mano. Sério, demorou demais. Demorou muito, muito mesmo. Então vai ficar pra um próximo vídeo. Vamos fazer tudo num vídeo só? Aí fica complicado. Vai, então vai o flash. Vamos ficar aí pra primeira pessoa com o flash aqui. Ih, mas não dá pra ver. Não dá... Caraca, não dá pra ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Caraca. Tamo dentro, tamo dentro. Uh! Olha isso. Meu Deus. Se vocês quiserem um vídeo também que eu faço com o flash subindo. Quanto tempo o flash gasta. Que é meio bugado, né, mano? Não tem umas partes retas aqui. Quase não dá, velho, pra gente fazer isso. Caraca, moleque. É muito grande, é muito grande, velho. É absurdo. Tem umas partes aqui que não dá pra subir. Eu tenho que sair aqui. Vamos ver se aqui dá. Aí saiu, aí vim aqui. E não dá pra ver também, né? Teria que ter uma câmera um pouquinho mais longe. Jesus. Aí, aí, aí. Subiu aqui na outra parte. Tá demorando, mano. Pra cacete ainda. Ah, eu saí da rota. Eu saí da rota. Com o maior flash. Ó, vem aqui com o flash. Aí ele vai bugar. Vamos vir aqui pra parede. Vai, flash. Vai, rapaz. É boa. Vai, 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 vai. Mano, demora demais, velho. Demora muito, velho. Dá uma agonia, cara. Vê essa câmera. Ah, deixa quieto, velho. Vai ficar pro próximo vídeo. Caraca, moleque. É muito absurdo isso aqui. É muito absurdo. Pula. Sobe, sobe, sobe. Caraca, mano. Tá bugando tudo, meu Deus. Ó, avião, vai bater. Galera, não dá, velho. É muito alto, é muito alto, é muito alto. Ó, pra gente finalizar esse vídeo. Eu vou novamente lá no Mount Shillard. Lugar bem longe aí. Pra gente tentar ver ela de longe. Beleza? Então... E o flash tá demorando demais, cara. É muito grande, cara. Caraca, o cara deve ter demorado pra cacete pra fazer isso aqui. Sério, o cara demorou muito pra fazer isso aqui, velho. Não foi pouco, não. Se a câmera do flash ficasse um pouquinho mais longe pra mim ver... Ficaria de boa pra subir. Aí, aí, chegamos no teto. Aí, aí, peraí, 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 que não tem... Aqui não tem buraco, aqui não tem buraco. Deixa eu ver se... Aí, aí, chegamos no... Né, mais ou menos no topo, né? Aí, aí. Aqui a gente chega... Ah, mas não vai dar pra subir por causa do... Das quininhas. Caraca! Muito alta, muito alta. Galera, essa é a torre, a maior torre do mundo. Está dentro de um jogo, velho. Certo? Do GTA. Bom, pra gente finalizar, eu vou pra bem longe. Pra gente ver a distância que a gente consegue enxergar essa torre, beleza? Ó, o mapa tá aqui, ó. É aqui onde a gente tá. Será que a gente consegue enxergar... O problema é que tem o Mount Shiller de aqui. Mas eu vou vim daqui, vamos ver. Vamos teletransportar pra lá. Será que daqui a gente enxerga? Quer ver se dá pra enxergar? Daqui não dá, daqui não dá pra enxergar. Talvez é pelo ângulo. Acho que daqui a gente consegue enxergar. Olha lá, ó. É ela? É ela? É ela, é ela? É ela. Caraca, moleque. Olha o tamanho dessa torre. Bom, quer sugerir testes pra gente fazer nessa torre? Vai aí na descrição. Manda no e-mail, manda no Twitter. Me segue lá, ou no Instagram, ou onde você quiser. Ou comenta aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi a Torre Mó do Mundo. Record de loucura total. É nóis. Tamo junto. Fui!